Água limpa e abundante. Esse é o principal benefício que o programa Olho d'Água proporciona aos cooperados da Cocari e comunidades ao redor. Realizada em parceria com a Nortox desde 2009, a iniciativa promove a restauração de nascentes em toda a área de atuação da Cocari no Paraná e no Cerrado. O trabalho resulta num aumento considerável da vazão. Com isso, a mina restaurada consegue abastecer até mesmo propriedades vizinhas para uso nas atividades domésticas e agropecuárias. O técnico em restauração de nascentes da Cocari, Dorival Silvestre do Santos, fala sobre as vantagens que o serviço gera ao meio ambiente. A gente pega a mina, vocês viram aí, numa situação totalmente assoreada, né? E os cooperados, eles usam dessa água para uso e consumo, né? Então, está ali, está num jeito que não está no adequado. Então, a gente vem, faz aquele trabalho, colocamos os canos nas funções todas certinhas e as pedras que a gente põe é para filtragem da água. O cooperado Elisura Alves de Souza destaca a importância da realização em prol dessa riqueza natural, que é essencial à vida e precisa ser preservada. Um sentimento de, assim, até de alegria, felicidade, porque é uma coisa da natureza que a gente está recuperando, né? É uma dádiva de Deus isso aí, né? Então, é muito importante. É uma iniciativa muito linda da parte da Cocari e eu agradeço muito de coração. Os irmãos Paulo e José Couto ressaltam que o projeto é uma ação de grande valor, tanto para os produtores, quanto para a natureza. Nós, aqui na nossa propriedade, nós estamos muito contentes em fazer parte desse projeto, né? A nossa mina foi revitalizada com sucesso. Então, a gente está muito contente, porque a Cocari nunca deixa a gente sozinho. Sempre que a gente precisa, a gente procura e eles nos orientam, parte técnica, não só de meio ambiente, mas também da agricultura, da avicultura. Então, a gente está muito feliz em participar desse grupo. É só procurar o pessoal da Cocari, que está vendo aqui, ó, com o isotal vivo aqui, que é uma coisa que está dando muito certo. E a gente vê, ó, olha a imagem que a gente vê em volta aqui, tudo preservado, as matas ciliares. Então, isso aqui é um exemplo para a maioria dos produtores, para fazer o que a gente está fazendo hoje. Dá para preservar, como vocês estão vendo, sem agredir, sem nada. Pelo contrário, hoje nós estamos produzindo frango e estamos produzindo água. O Olho d'Água é uma realização com geração de frutos no presente e também no futuro, beneficiando a população com água de qualidade, bem como a fauna e a flora, além de minimizar riscos de erosão na propriedade. É uma excelente iniciativa, que serve de exemplo para a implantação de serviços similares em outras regiões e estados. Essa é uma das ações desenvolvidas pela Cocari em favor do meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.